Black Media Uma das minas mais Gente fina do skate Que andam mais De skate Que é ela, Indiara Asp Essa é Skate na veia mesmo Ela é muito da hora Viciada em skate Se joga, trocou outras ideias Contou várias histórias Engraçadas A vida dela é bem louca Vocês já vão ouvir essa conversa que está muito foda Mas antes, como você já sabe Esse podcast agora aqui Ele é apresentado pela Street Combat Tá certo? E eles, esta semana Pediram pra gente dar o recado Que é o seguinte Eles vão fazer o lançamento do Nike SB Dunk Low de Apex Chicago Nossa Esse modo é aquele dos sneakers Tem que ter senha pra comprar É mó difícil, mó treta Eles vão sortear 23 senhas No Instagram Na data de publicação Desse episódio aqui Dia 16 de outubro Então se você está ouvindo no dia Você vai lá Se você está ouvindo depois Você já perdeu Eu acho Então São 23 pares Que eles vão sortear essa senha No Instagram Na sexta-feira Às 5 horas da tarde 17 horas E no sábado Eles vão subir 12 pares No site deles Street Combat Para quem comprar Comprou Os primeiros Que colocou No carrinho E Deu comprar lá Levou Já era Certo? Então Corre lá Instagram dos caras É Street Combat Com dois T's No Combat O site é Street Combat Com dois T's Também .com.br E as lojas São todas Na Galeria do Rock Tá certo? É isso Quem quiser Corre lá E vamos agora Com ela Indiara Afe Certo? Mostra Foi Eu já estou gravando E é isso Vamos começar a nossa Conversa, ok? Partiu Saudade de vocês De tudo do skate Mano Saudade, velho Foda, né? Nossa, nem me fale Mó da hora Vocês me chamarem Pra fazer isso aí Eu vejo direto Fiquei mó feliz Valeu pelo convite Que isso Mó prazer Trocar ideia com você Uma hora ou outra Ia rolar, né, velho? Você não Não dá pra ignorar, né? 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 Inclusive Você nem sabe Mas eu preciso Aproveitar aqui Que nós estamos aqui Trocando essa ideia Você É meio que um problema Na minha vida Porque assim A minha namorada Ela chama Indira Mentira, sério? E o apelido dela Qual que é? Indie, né? O seu apelido É Indie Aí tem a marca De truque Que é a Indie Então Quando eu vou conversar Com alguém Que conhece As três paradas Conhece você É uma nobra ainda também Conhece você É Conhece alguma coisa De skate Da independente E conhece a minha namorada Eu tenho que sempre Especificar De qual Indie Que eu estou falando É um saco Ah, não sabia Que o seu namorado Chamava Indira Já me chamaram Várias vezes Já me chamaram De tudo que é nome Na real, né? Qual é o mais O que mais erra O seu nome? Clássico é Indianara Indianara? É O cara complica mais, né? Uma vez É, tipo Às vezes, mano No Uber Uber é direto Só que tipo Mano, eu nem ligo Mas, mano Tá escrito ali Tipo, leia O que tá escrito Não tem N Tá ligado? Sim Ó Uma vez Nossa, nunca vou esquecer Uma vez Tipo, bem no meu começo Assim A gente foi Eu, a Isa Mais umas meninas Fomos gravar um negócio Pro Sport TV Alguma matériazinha No Rio Mano, quando saiu Uma matéria O meu nome Tava assim, ó Andiara Caetano Caetano Nossa Eu não sei de onde Que eles tiraram Cara, nunca vou me esquecer A galera me zoa mais tanto Mais tanto Caralho Os caras Eu não sei de onde surgiu O sobrenome do nada Assim Do nada Tipo, meu nome é Andiara Lousa e Knaspe Inventaram o Caetano Você também Mas você pede Você pede Essa família pediu É, nomezinho complicado O seu nome Já é com Y Primeiro Que é mais incomum Ainda Pois é Tá ligado O da minha Aqui em Dira É I-N-D-Y O seu já Já começa mais difícil Tá ligado É I-N-D-I E o seu sobrenome Que parece um Uma Uma Inclusive É a É a sigla Do surf É a Sonaspossima Não, não Pois é Associação de Surfing professionals É, exatamente Pois é E é uma expressão Em inglês também, né Não Você tá pensando Não, não É a zap Escreve diferente, né Quase Tem mais um A É verdade Quase Mas não confuso Dá mó nó na cabeça Nos Estados Unidos Sempre os primeiros Campeonatos Eles botavam A, S, P E letra maior É, tipo Todo mundo acha Que é uma sigla, né É Pois é Imagina se eu botasse O meu do meio Ainda também Qual que é? Loseca É, com K E dois N's É, não Deixa quieto Deixa quieto Melhor Agora já usou Muito tempo Indiara Asp Agora vai É Indiara Asp E Cara Você Quantos anos você tem Indiara? Ó Eu vou fazer 23 anos Na segunda Sabe por quê? Porque, mano Você Sempre Eu penso que você tem Muito menos idade Do que você tem, velho Você tem muita cara de Mais nova, velho Parece que você tem 18 19, velho É muito bizarro Já me deram tudo Que é tipo de idade 15, 14 Qualquer idade Já me deram Então, e falando de idade Já É a primeira parada Que eu queria falar com você Porque até agora Só falamos besteira Não é mesmo? Então agora eu quero começar A conversa De verdade Que é Eu tava vendo Umas paradas suas E você começou Andar de skate Tarde Entre aspas Tipo Você tinha 15 anos Foi isso? Isso Eu comecei Tipo Andar pra valer Aprender a dropar Com 15 anos É, então é tarde, né? Porque você mesmo deve Você tem contato Com um monte de mina Um monte de molequinho Que começa com 4, 3, 4 Não, a maioria, né? Tipo Até quando eu comecei A Isa, né? Que ela tem Hoje em dia 15 Quando eu vi ela andando Na Red Venture É a primeira vez Tipo Eu não sabia nem fazer nada Eu vi ela dropando Aquele bolsão vermelho Com 8 anos de idade Assim Eu fiquei impressionada Eu lembro de Nossa, olha o tamanho dela E ela já anda assim Foi da hora Não, é muito foda E aí O que eu tava vendo Que Eu acho que você é um Caso Muito raro No skate Que é Você começou a andar À tarde Mas aí Quando você começou a andar As paradas aconteceram Muito rápido Eu tava vendo Tipo É bizarro Assim Como foi acontecendo Porque tipo Se eu não me engano Você tinha o que? 6, 7 meses de skate Aí já meter Já descolou um patrão Foi isso, né? É Foi Conta aí Conta um pouco Do começo Conta Do seu começo Então Foi tipo assim Na verdade Tipo Meu pai Quando eu era pequenininha Ele me deu um skate Quando eu tinha uns 6 pra 7 anos No Natal Tem uma fotinho ali Depois eu mostro Ele me deu Assim Ah Tipo Pra me dar mais um brinquedo Porque ele ia dar pro meu irmão Um daqueles carros grandão Que você entra dentro dele Ah Eu quero dar alguma coisa Meio Que seja assim Meio grande Porque eu ia ganhar Só um bonequinho Não sei o que E daí tipo Aquela coisa de Ficar com ciúmes De irmão Meu irmão tinha acabado de nascer Tipo Tinha um ano Quase dois E aí Ele de última hora Assim Comprou um skate Numa loja de brinquedos Até foi engraçado Porque a mulher da loja Falou tipo Nossa Mas se você vai dar um skate Pra uma menina Meu pai Tipo Até ficou Me na dúvida Assim né Que não falou Mas não É só um brinquedo Pra minha filha se divertir E daí me deu E daí tipo Aqui em casa A gente sempre foi De ter De gostar de esportes Bastante Meu pai surfava Então A gente ia de domingo Assim Nas praças Daí levava patinete Bicicleta Bola E ficava brincando Então Esse contatozinho Eu já tinha com skate Graças ao meu pai E aí Com 15 Que eu comecei a Dar pra valer Foi quando tipo Os meninos da minha escola Eles fizeram uma pista Aqui em Floripa Que é clássico daqui Fazer uma pista em casa Inclusive Tô começando a fazer a minha E aí Daqui a pouco Você conta direito Isso daí Pode deixar Meu professor de educação física Olha que loucura Meu professor de educação física Sabia que eu tipo Sabia subir em cima do skate E me chamou Pra inauguração Dessa pista Mano Quando eu fui nesse dia Ele tinha feito dois bolos Um era tipo Praticamente uma 45 Assim ó Bem lentinho e baixinho Cara Quando eu vi aquilo Eu falei Mano Quero dropar Vou dropar E aí Eu aprendi a dropar E sabe Quando você vai nas pistas Assim no seu começo Você vê a galera andando E nas pistas Normalmente tem As com coping As transição com coping E as partes sem Quando eu ia nas pistas Eu descia todas as partes sem Mas a com coping Eu não conseguia Então tipo Era um negócio Que eu queria mesmo fazer A travada né É Porque eu não sabia da manobra Então manobra pra mim Era descer as rampas Só que as que tinham coping Eu não conseguia de jeito nenhum Achar que ia morrer Dropar aquele negócio Assim Botar o T E dropar E aí Nossa Esse dia que eu aprendi Foi uma sensação bizarra Assim De tipo Fazer o que era impossível Se tornar possível E aí eu queria Fazer mais disso Daí eu comecei Todos os dias Nessa pista Tipo Todos os dias mesmo E era verão Calorzão Assim A galera Os amigos dele Iam lá Eles iam na piscina Daí iam na praia Que a pista era perto da praia Eu não queria saber Tava eu com meu capacete Minha cotoveleira Minha joelheira lá No bolzinho Daí rock to fake Feio e tal E aí mano Comecei a andar Aqueles rock to fake Que você nem arranca Você só deixa Sair pra trás Assim ó Brum brum Bate né Vai batendo Atropelando Exatamente E aí olha que loucura Tipo Eu só andava Nessa pista né E aí até Eles começaram A fazer aulinha Lá Com o JM JM Dagger Ah esse é o melhor João O mestre É Você sabe imitar JM Indiara Por favor Eu não Vai Indiara Não sabe imitar Que isso Que engraçado É o melhor Nossa No começo No começo Eu fiquei Meio intimidado Assim com ele Mas ele Foi mó queridão Ele me ensinou A dar rock Road Batch Esticadão Estava me ensinando A dar uns carros E aí mano Eles fizeram Um campeonatinho Lá Logo de cara Fazia três meses Que tinha inaugurado Que eu tava andando Fizeram um campeonatinho Feminino também E aí eu participei E ganhei lá Daí mano Foi meu primeiro campeonato Eu tenho até hoje Troféuzinho Eu lembro que eu nem queria Que a minha família fosse Não Que isso Que vergonha Nem vão E daí Depois daí Quem que foi lá Junto também Foi uma menina daqui A Vitória Giliotti Ela foi nesse campeonatinho E aí ela já andava E andava na Rai E aí ela começou A me chamar pra ir na Rai E daí eu comecei A ir com ela Daí nossa Ela já Ela dropava Ela dava os carros De um grade Dava os 50 Eu não sabia nem dropar Da Rai Que era muito cavada Mas mano Eu ia lá Ficava de baixinho E daí eu comecei A frequentar lá direto Daí mano Eu lembro que tipo Eu achava que Precisava pagar Pra andar lá E eu não tinha Grana pra isso Só que essa menina O pai dela Era representante da Globo E eles tinham Parceria com a Raida Eu achava que por isso A gente podia Andar Tá ligado Você achou que você Tava no esquema Do negócio É Exato E nem tinha esquema Então Daí o que aconteceu Ela meio que tipo Às vezes ela não queria andar Tá ligado Ela queria fazer outras coisas E eu queria andar todo dia Eu tava tipo Viciada E aí Tipo Cara Eu quero ir Como que eu vou fazer Pra ir sozinha Tipo O que eu vou fazer Daí meu pai foi comigo um dia A gente foi falar com o Rafa Dando da Rai O pai Tipo Tinha meu irmão também Eu tava começando a arrastar Meu irmão pra andar Queria que ele fosse andar comigo E aí meu pai Falou com o Rafa Tipo Dá pra gente fazer algum esquema Com meus dois filhos E não sei o que E o Rafa falou Não Menino Não precisa pagar Pode andar aí Pode ficar à vontade Nossa Daí Comecei a andar Vai todos os dias Nossa Ele não sabe o que ele arrumou Ficava das duas Às dez da noite Mano O dia inteiro Andando de skate Imagina Daí mano Comecei a evoluir Tinha a mini-ramp A melhor mini-ramp do mundo Meu Deus Sinto uma falta Daquela mini-ramp Nossa Não existe mais Cara Precisam fazer uma réplica dela Pelo amor de Deus Era a melhor E aí Mano Daí Lá na Rai Pô Lá na Rai Tinha toda a cena Daí eu comecei a Conhecer a galera Conhecer o mundo do skate Porque até então Eu não sabia nada Daí a galera Me acolheu lá Pra caramba E aí Teu o primeiro campeonato Lá Que eu participei Que já foi tipo Todas as meninas do Brasil Que andavam A Bia Sodré A Emily Inclusive de Floripa Que era uma das grandes representantes Teve até Acho que não foi nesse Mas talvez Um depois A Karen foi Então tipo Já foi meio que Me envolvendo ali né De cantinho Chegando na cena Já fui tipo Nesse primeiro campeonato Que eu participei na Rai Fiquei em segundo Então Ah já Galera já Me conheceu né Já começou A tirar fotos Aí Revestir Essas coisas Matéria E aí Eu não lembro se foi Antes ou depois Mas tipo Isso eram seis Sete meses Que eu tava andando Eu lembro Numa dessas Eu tava andando Na mini-ramp Sozinha Lá Mó quente Ninguém queria andar de skate Tava lá Eu cheio de culpamento Dando a mini-ramp E chega o Mad Oscar Mad Tá ligado Sim Com Com Um gringo assim Mais velho E aí eles param Ficam me olhando ali E o Mad O Mad Fala pra ele Ah é sem diário Ela começou andando Faz pouco tempo Faz seis meses Não sei o que Ela tava evoluindo Pra caramba E tal Deu o cara Perguntou se podia Me filmar Me filmou E aí o Mad Uma ajuda Uma ajuda pra ir Nas viagens Pensa Mano É muito louco Isso porque Você tinha acabado Literalmente Tipo Meses De descobrir Que existia Todo um Você nem sabia Que existia Marca Skatista profissional Você começou a andar Porque Você queria andar Todo dia E tal Exatamente Aí começou a se envolver E ver que tinha Todo um universo Cheio de gente Cheio de marca E aí tipo Daqui a pouco Você já tava Com a marca gringa Ali tipo Patrocinando Velho Isso é muito da hora Exato Foi bizarro Eu acho que eu nem tinha Muita noção também Eu só Mano Tava ali Fazendo o que eu Mais amava No momento Me divertindo Todo dia Me dedicando E as oportunidades Foram aparecendo E aí tipo Nessa de competir A galera começou A me chamar Pros campeonatos Fora De Floripa Tipo Circuito Brasileiro E aí Fui indo E cara Que vibe que é Mano Que vibe que é Poder ir com seus amigos Pra uma pista de skate Que você nunca foi E ficar andando skate O dia inteiro Nossa As primeiras vezes Que eu fui Por exemplo Pra São Bernardo Não Tipo Quando eu cheguei São Bernardo Vi tudo aquilo De transição Eu pirava Falava Nossa Esse é o paraíso É o melhor lugar do mundo É foda mesmo São Bernardo Eu tenho Inclusive Eu nunca fui Eu ainda não fui lá Depois da reforma Que o Caio fez lá Mano Eu queria muito ir lá Animal Sério Uma das melhores pistas Assim Tem tudo Completão Nossa Você passa o dia inteiro Lá Andando Todos É porque Quando eu ia pra lá Eu só ficava Zanzando A pista inteira Ficava indo pra lá E pra cá Que é muito da hora É muito grande É muito grande Você não põe o pé no chão E vai a pista inteira Exato E aí o seu primeiro patrô Foi a Santa Cruz Então é isso Foi a Santa Cruz Tá aí comigo até hoje Caralho Tá até hoje Espero um dia Lançar um cheipão aí Com eles Tô sonhando com isso aí Já demorou né Já demorou Pois é mano Eles lançaram da Fabiana Esses tempos Eu até fiquei tipo Putz cara Lançaram dela Pô Podia ter lançado meu também Você achou que era a próxima já É Mas eu entendo É que eles Tipo Eles gostam muito De tá fazendo as tripes Filmando E eu querendo ou não Tipo Nos campeonatos Não tô lá junto com eles Tá ligado E aí Isso é uma das coisas Que eu tô querendo muito Tipo Depois das Olimpíadas Aí se tudo der certo Eu Me jogar lá com eles E ir nas tours E filmar Fazer videopart Descontato mais Uma parada Que eu queria Uma parada Que eu queria te perguntar É que O seu começo E até hoje Você é muito ligado Em campeonato Você é Competitiva Tipo Por essência Assim Por natureza Com o seu irmão Com os amigos Ou isso Foi o skate Que te despertou Assim Não Eu sou Cara Eu gosto Eu gosto De tipo Algo Me provocando Pra eu dar O meu melhor Sabe Meio que tudo Tipo Até na escola Eu sempre gostava Da escola Porque Eu gostava De aprender A matéria Estudar E tirar um 10 Na prova Eu sempre fui Tipo Mano Eu ficava A madrugada Estudando Mas eu não ia Fazer a prova Sem eu ter certeza Que ia dar O meu melhor Tá ligado Tanto que eu sempre Tipo Se perguntava Meus pais Eu não gostava De faltar aula Porque Eles tinham que me pedir Pra faltar aula Porque eu não queria Perder a matéria Sabia que ia me ferrar Depois na prova Eu queria tirar 10 No barco Não E você E aí no skate Mano Fala aí Pode falar Fala que no skate Atrasa um pouquinho É Mó bosta Delay Delay da rede Globo Que tá osso Mas vai Pode falar Por favor O que eu ia falar Que daí Mano No skate Junta Tipo os dois Junta a coisa Que eu mais amo Fazer Me divertir E tipo Poder dar o meu melhor Tá ligado Sim Eu lembro que no Eu lembro que no Vans Park City De São Paulo Você tava tentando Dar um 50 ali Que acho que você Nunca tinha acertado Eu tava ali Do lado do Acosta A gente tava tentando Filmar Fotografar E tal Eu lembro que você tava Tipo Mó nervosa Tipo Vou ou não vou Vou ou não vou Ele botou uma pilha Não faz isso Não sei o que E você tipo Aprender uma manobra No meio de um campeonato Tipo gigantesco Um monte de gente Te olhando Assim Falei Caralho Ela é muito sangue e frio Acertou na volta ali Primeira vez É tipo Caramba Isso que eu falo Eu até arrepio aqui Isso é um pouco Vai na contramão Da Meio que De toda uma geração Aí que você faz parte Que você vê que Somente as meninas Assim E os moleques também Assim Tem muito Muita Como se diz Uma rotina muito programada Disciplina Uma coisa muito certinha Uma coisa meio de treino A volta tal jeito Você vê que a pessoa Sempre muda Só uma manobra diferente E você já mais Tipo Às vezes A volta te joga Pra outro lugar Você já começa a emendar Outras manobras Onde você não tinha dado Nenhuma vez Assim Tipo É da hora Acho que o espírito competitivo Te puxa Essa Esse go for it Assim Isso é bom É mano Eu penso que tipo Eu gosto muito de Deixar fluir também Sabe Sentir a vibe Sei lá Às vezes por exemplo Vou dar um Um exemplo bobo Mas é Ah Que Que tipo Que roupa que eu vou usar Tal dia Por exemplo Mano Às vezes Você vai acordar No dia E você vai sentir Tá ligado Você vai sentir Qual que Não Essa é hoje Assim E eu acho que Nos campeonatos Tenho muito disso Assim também Tipo Claro Eu tô a semana inteira Assim Eu gosto de pensar No que eu vou fazer E tipo Gosto de criar linhas E tal Mas mano Na hora do campeonato Sempre vai vir algo extra Tá ligado Sempre tipo Vai vir alguma ideia Vai surgir alguma coisa E aí A energia Tudo faz acontecer Eu acho que naquele campeonato Lá em São Paulo Foi muito isso Foi tipo Mano Eu já tinha feito tudo Que eu tinha me programado Pra fazer Tá ligado E eu tava lá Sei lá Sei lá Quinto Sexto Mano Que que eu posso melhorar Que que eu posso fazer Que que eu posso evoluir E eu desde que eu Que eu tinha ido na pista Eu sonhava em dar aquele 50 Mas nunca tinha Te dado a coragem De tentar Tá ligado Mano É isso Vai Será que eu tento Resolveu dar no dia mais tranquilo Né Pra dar o bagulho Com um milhão de pessoas Berrando em volta Cara Foi muito louco Nossa Consegui escutar A galera falando Ah Isso consegue Nossa Não Eu ia acertar Acertar na hora da volta Foi muito irado E completar a volta Nossa Graças a Deus Deu certo Foi da hora esse dia Você E você falou aí Do negócio de roupa Inclusive Já vou falar Do negócio Que que eu tava vendo Mano Você Tem coragem Uma coragem Que eu não tenho Que eu sou Um velho careta Tá ligado De usar Conjunto De roupas Tipo esse quadriculado Que é tipo Dos pés à cabeça Você sai na rua Assim Eu saio Você tem coragem Me sinto Mó style Sério Eu queria ter Essa coragem Eu não tenho Eu fico com vergonha Tá ligado esse dia Que eu postei Uns vídeos e fotos Um monte Aliás E quadriculada Nesse dia Mano Qual foi a fita Eu ia Dar um rolê Na raia Eu conheci Um cara de porto Que filma ali Que ele tava Ficando ali Na pousada Ali pertinho E ele falou Eu queria gravar um negócio Fazer um negócio E eu bora Deitar Eu falei Ah Vou botar um look diferenciado Pra valorizar mais ainda As fotos e vídeos Que eu gosto Eu gosto Fazer esses look Deitado Eu tava Mano Tava pronta pra sair Assim E eu chamar meu Uber Cara Meu cachorro Um dia Um dia Eu corri com ele Com essa roupa E ele reconheceu E aí ele achou Que a gente ia passear E daí ele começou A me implorar Ele ficou todo feliz Ele ficou todo feliz Ele ficou todo feliz Cara Eu não vou decepcionar Meu cachorro Mano Daí eu troquei o tênis Fui correr com ele Com essa roupa Aqui na Zendora Na Avenida Zendora Corri Voltei E aí chamei meu Uber E fui pra pista O cachorro conhece A roupa do passeio Já né Loucura né Que da hora Não É então Estojo eu também tenho Estojo é de boa Foda é Você sair dos pés A cabeça Porque aí todo mundo Vai olhar Fala Olha lá Olha a mina ali Com a roupa De xadrez Eu fico tipo Pode me olhar Você gosta né Tô curtindo É da hora É isso mano Ah eu me sinto bem mano Se eu tô me sentindo bem Foda sua opinião 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 dos outros Sim não Mas faz parte do style Eu tô falando porque Tenho inveja De ter essa coragem Porque Um dia a gente vai sair De par de vaso Não Tá louco Não vai não Vamos gravar uma entrevista É todo mundo de conjuntinho Tá ligado É Caralho Mas eu queria Eu tava vendo Acho que Só pra ficar nesse Park City Aqui de São Paulo Pra falar mais um pouco dele Eu acho que Foi nesse daí Que eu vi Tava o Grosso e o Hawke Lá na transmissão ao vivo E eles falando de você Assim Mano Como que é Tipo Do nada Tá tipo O Jeff Grosso E o Tony Hawke Que inclusive Batiza o seu cachorro Que você falou Que ele chama Hawke Exatamente Como que é Você ver Tipo Mano O Jeff Grosso E o Tony Hawke Falando Olha Essa mina é foda Prestem atenção Tipo Deve ser muito bizarro Isso É totalmente bizarro É tipo Nossa Você põe Assim Os sonhos Lá no alto E de repente Eles Estão acontecendo Assim Tipo Naturalmente Assim Você para pra perceber Nossa É o Jeff Grosso Nossa O Tony Hawke Falando comigo É louco Mano E eu tenho E é legal Que com cada uma Dessas pessoas Eu tenho Algum Historinha Assim Especial Tipo Essa do meu cachorro Olha como é que foi Meu cachorro chegou Tipo Um pouquinho Antes de eu começar Acho que eu tava Começando a andar de skate Alguma coisa assim A gente tava jogando Eu e meu irmão E mais um primo Jogando Tony Hawk Pro skate E aí chegou a vizinha Com ele no colo Bebezinho assim E a gente Nossa Já pegou ele Já abraçou Daí ficou ali Joguendo ele na nossa frente Daí a gente foi ali Pra garagem de casa Tinha um skate ali jogado Mano A gente botou ele em cima do skate Ele rimou Cara Ele rimou Nossa A gente falou É o Hawk A gente nem fala certo ainda Nem fala A gente fala bem brasileirão Assim Hawk É o Hawk É o Hawk E daí cara Olha que bizarro A gente batizou ele Com esse nome Depois disso Ele nunca mais subiu Em cima de um skate Mano Nunca mais Foi só pra ganhar o nome E cara Com o Jeff Com o Jeff Grosso Vou até pegar aqui Segundinho Pegue por favor É a história do boné É mano Cara Essa é bem especial Essa é bem especial Sério Tipo Fazia sei lá Um ano que eu tava Andando skate E aí tinha aqueles Red Bull Skate Generation Ali no Pedro E aí nossa Tava lá Deslumbrada Vendo pela primeira vez Todos os ídolos Os caras Daí eu tirei uma Eu tava lá na pista Assim né Tirei uma foto Com o Christian Rossoi Tirei uma foto Com o Jeff Grosso Ele tava com esse boné E aí tá Escureceu Acabou né Na hora de ir embora Cara eu naquela Fissura de skatista Começando Só queria saber de skate Depois que acabou O campeonato Tava eu lá no Ralph Sem pads Assim só né Aprendendo lá Só a Ralphiana E aí passo o Jeff Grosso Caminhando Assim ele para E fica me olhando Meu Deus O Jeff Grosso Tá me olhando Eu quis impressionar Assim Quis fazer alguma coisa Não sabia fazer nada Eu tentei dar um frontside air E caio de joelho Sem joelheira Nossa E daí eu tipo Meu joelho doendo Vai ficar no meu manhã Fingindo que nada Tava acontecendo E aí o Jeff falou Tipo Cua Tá doida Não cai de joelho não Eu esqueci Que eu tava sem joelheira Deu risada E me deu o boné Mano Me deu o boné dele Assim E me deu E aí mano Guardei né Pro resto da vida E Tipo Depois encontrei ele Anos depois Lá nos Estados Unidos Eu já Mais envolvida No mundo do skate Tipo Participando lá Do Do Kombipu E daí ele Foi falar Do boné Mano Ele falou Tipo Ei você ainda tem Aquele boné Que eu te dei E eu fiquei Tipo Cara ele lembra Ele lembra Tá ligado Pra mim ele era alguém Mas eu não era nada pra ele Ele lembrou Então isso foi muito especial E desde lá Tipo A gente Ele sempre foi uma pessoa Que Sempre que eu chegava Me reconhecia Falava comigo Falava pra galera Ah é sem diário De Floripa É sem mulher E tal E mano Engraçado também Que ele Ele não gosta de Leibeck Yair Eu dou muito Leibeck Yair E ele sempre falou Tipo Mano Para de dar Essa manobra Eu quero parar Mas não sei outra É foda É foda né Porque ele era Tipo Ele assustava Assim ó O jeitão dele De você chegar nele Pra trocar uma ideia Mas ele era Mó sangue bom Velho Tipo Mó legal Assim Tipo O cara Gente fina Atenciosa Tipo O bagulho que você falou Ele lembrar Que ele te deu um boné Tipo Depois de anos Tá ligado Tipo É bizarro o contraste Que tinha a imagem dele Com quem ele era Assim Quem conhecia ele Não Ele fica amarradão Vendo as crianças Andar de skate As menininhas Ele fica tipo Ficava né No caso E mano Uma coisa especial também Foi tipo Uma das últimas vezes Que eu vi ele Assim A gente foi pra Brasília É Tava gravando Tava gravando Os negócios Sobre o Brasil Com ele E aí Tipo Ele bêbado Né Essa felizão Que tava lá E o Pedro falou I love you Que da hora I love you Kid Da hora E daí Ainda tirou uma foto Tipo Dando um beijo Na bochecha Assim Nunca esperava Do Jesse Que massa Que da hora Mó bosta O cara ter morrido Foi foda Foi foda Ele tinha o legado Dele aí Sim Esse boné Aí você guarda Pra sempre Agora que Porra Pense Muito foda Tá até com o suor Dele Não Aí você pode Aí Então Aí pode dar uma lavada E aí depois guardar Já tá aquele Só aquela mancha De suor Na frente Assim Que fica aquele Sal Né Exato Nossa Lembrei Lembrei de outra Lembra Quando? Colt De outra Especial Jake Phelps Sim Mano Um dia eu tava lá na Rai Né Fazei escolinha Até na época O Tênis Daí gostava de Floripa Aí também Gostava Daí mano Tava ele lá Doidão Assim Vendo nós andar Daí Duas coisas Uma Ele pegou E me deu uma roda Da Spitfire Muito da hora Tem essa roda até hoje também Nunca vou esquecer E outra coisa Ele pegou Assim Ficou me olhando Ficou assim É Até que você tem futuro Mas você vai ter que correr atrás Vai ter que correr atrás Pra chegar lá Mas Mas acho que você consegue Tipo Me abençoa sim Te abençoou Sem dar muita moral Né Tipo É Mas É real É real Tem que correr atrás Não é fácil Mas mano Me abençoa De certa forma Sim Da hora Que da hora E você tem noção Que do mesmo jeito Que esses caras São referência Pra você E pra gente Pra muita gente É Você se tornou referência Muito rápido Pra muita gente também Principalmente Pras minas Que estão Começando a andar de skate Essa novíssima geração Aí Tipo Você tem essa noção E qual é o peso disso Assim Você se preocupa com Sei lá Coisas que você faz Posta Mensagem que você quer passar Enfim De dar atenção ao vivo Quando tromba Como que é esse lance De ser uma referência Não Isso é muito louco Assim Acho que tipo A ficha não cai muito Assim De ter essa noção Da proporção Que é Mas Com certeza Tipo Eu tenho que ser A minha melhor versão A todo momento E tentar passar Realmente Que eu acredito Pra todo mundo Que me assistir E me ver Por exemplo Hoje foi mó legal Eu tinha Tô no corre aí Uma loucura Tô indo viajar amanhã Então hoje Eu tinha que agilizar o negócio Fazer um videozinho Lá pra Red Bull Que eles me pediram E aí Tinha umas criancinhas Lá andando E eu tipo Queria filmar Aí tinha que pedir Pra elas pararem Mó chato Assim Só que ao mesmo tempo Mó legal Ver elas Tipo Uau Vendo Como que é Vendo eu filmar Vendo eu fazer E tipo Depois me pedindo Pra eu assinar camiseta Sabe É um monte da hora Assim Eu acho que Que eu quero passar mesmo Mas sempre tipo Sei lá Fazer um negócio Por amor Porque gosta E ser uma pessoa Do bem Fazer o bem Pro próximo Sempre Respeito Educação Acho que Meio que isso Assim né Pra essa nova geração Vim salvar o planeta E não Destruir mais Você tem que Você tem que Aparecer fumando Um malborão Pra as crianças Se incentivar Se pegarem O seu exemplo Falar Mamãe A Indiara Fuma malboro Tá maluco Entendeu Já pensou nisso? Não Sabe uma coisa Que eu queria perguntar Aproveitar Que estamos conversando Com você aqui Essa Que você falou A Red Bull Me pediu pra fazer Um videozinho Como é Ter um patrocínio Desse tamanho Assim Tipo Quais são as coisas Que eles pedem Porque a única coisa Que todo mundo sabe De patrocínio Da Red Bull Quem tá de fora É A Red Bull Gosta de Estar no boné E no capacete De todo mundo De toca Boné e capacete Todo mundo Que tem patrão Da Red Bull Tem esses três itens No armário De padrão Assim Mas eu queria Que você contasse Como que é Tipo O que que eles pedem O que que você tem Que dar em troca Da grana Que eles te dão De patrocínio Como que é Ter um patrocínio Desse tamanho Assim Cara Eu gosto Muito da Red Bull Pela A ideia de equipe Assim Que eles tem E de E de Produção De conteúdo E de fazer Tipo Eles gostam muito Disso De ideias Assim Tipo Eles falam Mano A gente tá aberto Pro que vocês quiserem Criar de conteúdo Bora Bora filmar Bora Quebrar barreiras Bora Realizar os sonhos De vocês E eu acho Que essa vibe Tipo Mano É muito da hora Tá ligado Você tem um patrocínio Que gosta disso E que tá aberto Pra isso Tipo Pra você Realmente criar Inventar O que você quiser E ir junto E mano Essa questão de De boneca Pacete É isso Eles tipo É a exigência deles É estar ali na cabeça Né E muita gente Tipo Sei lá Uma galera não gosta E tal Mas sei lá Pra mim É maior honra Se eu não fosse da Red Bull Eu acho que eu queria ser da Red Bull Então cara Eu uso com maior orgulho De eu usar Sempre que for necessário Eu vou estar usando Mas você tem Você tem Muito compromisso Assim De tipo Faz o videozinho Daí você tem que fazer Tem É muito Meio rígido Assim ó Cinta pra amanhã Como que é? Não Não Eles são bem de boa Eles tipo Quando lança Algum Tipo Alguma edição nova Eles pedem pra Eles mandam Um especialzinho Pra gente Alguma mensagem Pedem pra gente Compartilhar Só E tipo Eles nem gostam Que fique mostrando Assim Ah Red Bull Tá ligado Eles gostam De mostrar A funcionalidade Do negócio mesmo Mano Você vai tomar Pra andar de skate Pra te dar uma energia Mostra Que tá ali Que tá tomando E é meio que assim E na real Esse vídeo Que eles me pediram Sabe qual é a fita É aquele tipo Mano Não sei se vocês Acompanham Mas eu gosto De fazer vídeo E eu tenho Feito bastante Principalmente na quarentena De bobeira Feito uns vídeos Assim Diferente E tal Editando Que eu curto E aí ele disse Mano A gente pensou em você Pra fazer Vai lançar Tal edição Desse sabor A gente pensou em você Fazer um vídeo E tal O que você acha Daí mano Juntou o que eu gosto Assim Ainda o sabor É o meu sabor favorito Não sei nem se pode falar Já Mas vai sair o de melancia E daí Já falou Mas já era Mas acho que já vai lançar Antes de sair E aí pedindo Pra fazer um vídeo Assim Pra ajudar no lançamento Daí mano Da hora Tipo meio que Surgiu essa oportunidade Por eu estar Postando essas coisas Fazendo esses vídeos E gostando de fazer isso Pode crer Da hora E os seus outros Quais são os seus outros Patrocínios mesmo Por favor Poderiam me dar A lista completa Vamos lá Vans of the wall Olha Ela já manda Não, não Ela já manda O patrocínio Quiz logo Não, não Não, então espera Que agora Vans of the wall Vans of the wall Ó Vixi O adesivo Do tamanho da cabeça Não Eu tenho Da Red Bull Red Bull Eu tenho Da BV BV Que é o banco Votarantim Tá Ajuda aqui Ó Bem E é uma Galera Mó da hora De falar Mó style E super na vibe De tipo Querer Fazer acontecer O que a gente tiver afim Eles vão me ajudar Aqui na Eles Eles ouvem Eles ouvem A galera Do skate Tipo Isso é importante Tipo A galera Que é de fora É importante Saber Até pra não Queimar o filme De todo mundo Seu Eles ouvem Quando você fala Alguma coisa Mano Mano Se não fosse Uma marca Da hora Eu não Entrava Tá ligado Eu não Eu não sou Essas pessoas Que gostam De qualquer coisa Para o dinheiro E não sei o que Mas é uma pessoa Que Cara Não interessa Tá ligado Pra mim Tem que bater A vibe Tem que ser Da hora Tem que Respeitar E tudo mais E mano A BV Eu tô adorando eles A gente acabou De renovar o contrato Mano Eles são Muito abertos E muito dispostos A tipo Fazer o negócio Direito Sabe E com eles É legal Que a gente pode Fazer vários Trabalhos solidários Assim Eles são super Afim dessas coisas Boa Tá Vamos continuar aqui Tá Tá com pouco Patrão Continue Por favor Santa Cruz Né Santa Cruz Desde o Primeirão Ó Tartarugas Ninja Que da hora Tartarugas Ninja Caralho Que da hora Santa Cruz Do coração Sempre comigo Um dos O meu segundo Paticínio Primeiro a me dar Dinheiro Foi de choque Primeiro a me dar Um salário Muito style O primeiro a te dar Dinheiro e relógio Provavelmente Sim Gente Ótimo Tamo aí Juntos A longo tempo Também Cara Eu lembro de Ganhar o primeiro Salário Assim na conta Mó da hora Eu lembro que Caraca Eu vou comer O que eu quiser Agora Foi a primeira Parada Que você fez Com o dinheiro Foi comer Sem pensar na grana Comer o que quiser Exatamente Daí Mano Layback Layback É tipo Mano A style Ela é back Pela vibe Pela Tipo A essência Que é Skate Surf Música Galera Fazer as tours Flip Os layback Park Mano É mó style Eu chego Sei lá Em BH Brasília São Paulo Eu chego lá Todo mundo De portas abertas Pra receber Sei lá Mano Mó style Daí Mano Não é nem um patrocínio Apoio Mas é tipo Bolsa Bolsa atleta Esse mudou Assim Qualidade de vida Mesmo Esse aqui É quem Fica Tipo Entre os 20 do mundo Daí a galera Daí do governo Daí tem um apoio De grana Bem bom Que mudou Realmente Minha qualidade de vida Me possibilitou Muita coisa Hoje em dia Eu banco Minha família Toda aqui Meu pai Meu irmão Minha casa Aqui Meu cachorro Ajuda minha mãe Da hora Mano Skate Tipo Mudou minha vida Total Assim Sim Não Continua Vai Termina Tá na metade Já Tá na metade Dos patrões Mano Lembra que eu entrei Na Red Bull Na Red Bull Na Santa Cruz Bem cedo Mas daí Daí eu realmente Entrei Tipo oficialmente Pra Santa Cruz Green Assim Como membro Membro do time Acho que foi em 2017 ou 2018 E aí eles me chamaram Pra ir lá Pra gente gravar um vídeo E tal Pra fazer um welcome E daí Mano Cara Eu só tinha De marca de skate Eu só tinha na Santa Cruz E aí quando eu fui Mano Lá na NHS Eles me botaram Na Richter Na Mob Na Independente E na Bronson Mano Saí de lá Com o apoio De todas as marcas De todas as peças Do skate Cara Nossa Isso Você foi lá Gravar Você foi gravar O Boas Vindas Voltou com mais Três Quatro Na Na Málaga Não E mano Até então Tipo Eu só ganhava shape E daí mano Você sabe quanto Que é as lixas Mob Assim né Tipo 50 pontos Eu tinha shape Pra caramba Mas não tinha lixa Daí tipo Mano Era osso Tipo Tinha que economizar Pra comprar lixa Daí não dava pra montar Os shapes Daí sair de lá Com lixa Truck Roda Arramento Nossa Tipo Sonho mesmo De um skate Isso assim Caralho E as melhores peças Se eu fosse escolher Qualquer uma dessas peças Seriam essas Sabe Isso que é o mais da hora Que naipa Uma boa parte Desses patros Que você tem Provavelmente Deve vir Por causa Do seu envolvimento Com as Olimpíadas Da grande exposição Que você tem Assim O que que Você sente Assim O que que você fala Para as pessoas Que criticam O skate Nas Olimpíadas Criticam Esse lado Mais Voltado Para o esporte E não tanto Para a expressão Artística Você é o outro lado Você é o outro lado Da coisa Você está vivendo O lado olímpico E tal Isso está te ajudando muito Ajuda a sua família Enfim A gente vê Um outro lado Da coisa acontecendo Então Fala aí Completa aí E o mais foda É que a gente vai ficar Mais um ano Discutindo Olimpíada Porque não teve O caralho Da Olimpíada Ainda E vai ser Mais um ano Disso E daqui a pouco Vai sair Olha o uniforme Mais uniforme Galera Aí todo mundo Mano Para você é bom Contrato renovando Mais um ano Eu não consegui Tanta coisa Em relação A Olimpíadas Eu acho que eu posso Aproveitar mais Eu vou tentar Aproveitar esse ano Em questão mesmo De apoio Para atrocer Essas coisas Porque a maioria Que eu tenho É de antes mesmo Alguns poucos Mais assim Alguns jobs Por exemplo Fechei agora Para fazer uns stories Para uma marca de comida E vamos dar uma grana Mas umas coisas sim Mas patrocínio Patrocínio E não tanto Eu quero aproveitar melhor Mas mano Para a galera Que é contra isso Assim Tipo Eu entendo Com certeza Assim O lado de tipo Que vai vir os robozinhos Que os pais Vem tipo Nossa meu filho Vai ser um skate olímpico Eu sou totalmente contra isso Detesto isso Mas mano Tá na nossa mão Tipo Fazer a essência Manter Fazer o skate Ser o que é E Para a gente mesmo Que tipo Já anda de skate Já vive a essência E gosta de competir também A Olimpíadas É só mais uma oportunidade De tipo Dar o nosso melhor De mostrar Cara Eu acho que O skate Vai mostrar muito Para a galera Assim De fora Nos outros esportes A verdadeira Tipo O que que é Um campeonato de skate Tipo A gente Mano Eu quero estar lá Eu quero estar torcendo Para as meninas Eu quero estar comemorando Com as japonesas Com as americanas As manobras dela As voltas completas Porque isso é skate Tá ligado No skate Eu não preciso A outra R Para eu ganhar Eu preciso andar mais No meu melhor Ser o melhor dela E é isso que é da hora Nos outros esportes Tipo Torcer contra Cara Eu odeio isso Sério Totalmente Eu fico com raiva Quando vejo alguém torcendo Para alguém errar Eu digo Mano Não Você não vai ganhar Porque ela vai errar Tá ligado Não é justo Não é Não sei lá Não E sabe uma das coisas mais Que acho que vai Que eu tava pensando agora Que vai dar mais impacto Na cabeça das pessoas Que não conhecem Assim Acho que é A parada é da idade Mano Tipo Se você ver os esportes Das olimpíadas Tal É todo mundo meio que A mesma faixa de idade Ali e tal Um outro é mais velho Mas tipo No skate A gente vai ter As japonesinhas lá Minúsculas Minúsculas Com os marmanjos Tipo E todo mundo é Proto Todo mundo é Sei lá Todo mundo é Tá 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 competindo Um com o outro E é muito bizarro Porque na cabeça Das pessoas Como que Essa criança É É Da mesma categoria Que essa Mina De De 25 anos Tá ligado Tipo É Mano Eu sou uma das mais velhas Já Isso é bizarro Que doida Isso Não Mas se eu te falar Quanto a isso Cara Eu até acho que Seria bom Se eu tivesse limite De idade Assim De tipo Acima de Sei lá 14 anos Porque eu acho que Mano Precipita muito Assim Nem precipitar Não é palavra Mas tipo Cara Eu acho que a pessoa Precisa de um Ter uma trajetória Tipo Você acha que Pula algumas etapas Assim É Com certeza É tipo Mano Precisa Viver o skate Viver Tipo Lutar Não dá pra ser Muito fácil Assim E querendo ou não Daí tira também A oportunidade Da galera Tipo Mais velha Que já fez história Que Tá lindo E vivendo Sabe Eu acho que tem Momento pra tudo Eu acho que o limite De idade Ia ser melhor Não é só Manobrar Não é só fazer Uma volta Perfeita Ali né É muito Você tem que Tipo Ter uma mente Mais amadurecida Imagina mano Uma criança Ter a responsabilidade De representar Seu país Numa Olimpíada Tipo A pressão Dos pais A pressão Dos coaches Tipo Mano Eu acho Nada a ver Eu acho Que tinha que ter Limite Assim Pra construir Mesmo A pessoa Crescer E estar No momento Certo Lá Sabe Você conheceu Os pais Das japonesas Já Pais Não né Coitado É Algumas Porque elas vão É só com Treinador Assim Algumas E algumas com os pais Mães As mães Assim ó Tipo Fazendo a filha chorar Terrível Isso que eu ia falar Porque Baseando-me Em estereótipos Que eu não acredito Segundo Alguns estereótipos Os japoneses São muito rígidos Com os filhos E tal E não sei o que E os do skate Que você conheceu Eles são mesmo Assim Com os filhos E tal E os treinadores Também É meio Dá o 540 Caralho É tipo assim Os casos aí Os casos visíveis Tipo Amisubo Principalmente Eu não sei Ao certo Assim Mas já ouvi falar Que a história dela É tipo Ela foi tirada Sei lá Não Ela foi morar Com o treinador Tipo Mora com o treinador Vive treinando E tipo Algumas japonesas Que são minhas amigas Assim Que falam melhor Até em inglês Já falaram Que tipo Ela chora direto Porque a menina Tá sempre chorando Assim Que falam da família Porque O valor Tipo Meio pesado E mano No campeonato Tipo Lá no Rio de Janeiro Tá ligado O Walride Que dropava Mano Só um detalhe Os treinos Femininos Dos campeonatos São bizarros É tipo Impossível andar O dos meninos É bem mais suave Das meninas Não dá As meninas É tipo Louca Assim Ninguém se respeita É terrível Espero que isso melhore Sério É a minha esperança Porque é irritante Não dá pra dropar Que tem uma na sua cola Assim Tipo A de Ancession Do inferno É Exatamente E aí cara O coach dela Ficava atrás dela Tem tela em cima Do Walride Que já é Bem fininho Já dá um medo De ficar lá em cima Primeira coisa Ele ficava assim Aqui tá a canelinha dela Ele ficava com a mão aqui E ele batia Na hora que fosse Pra ela dropar Ela não tinha que dropar Não Num susto A gente ficava vendo isso A gente ficava impressionada Vai morrer assim Vai trobar com alguém Não sei Cara O cara batia Ela dropava Que bizarro Isso daí é totalmente Anti-skate Tudo que a gente acredita Que gosta Tá louco Mas sabe o que eu Acredito Que eu já vi Assim De certa forma Que tem acontecido Tipo Essa aí é um caso Assim Bem específico Né Que ela Tipo Apareceu do nada Já assim Tipo Você vai ganhar Uma medalha olímpica Mas tem as outras Que Tipo A Sakura Umas outras meninas Que apareceram até Antes disso Antes de ter os Campeonatos olímpicos Assim Iam em outros campeonatos Mano No começo Elas eram tipo Muito fechadas Assim né Muito tipo Mas mano Interagindo com a gente A gente tipo Torcendo pra elas E toda essa interação Elas começaram Tipo Realmente Viver o skate Entender E curtir também Sabe Entrar nessa vibe Então eu tenho Essa esperança Que o skate Mesmo se a pessoa Entrar Com o pensamento Não Quero ganhar Uma medalha olímpica Ela vai Viver o skate O skate faz isso Com as pessoas Ah da hora Tipo As experiências Nela Quando reúne Muita gente Vão transformando Né A parada É A própria vivência De estar ali De estar convivendo Com a galera Da energia Dessa troca Que tem De tipo Mano Ela terminar Uma volta foda E eu não Ficar com o cara Feito Que ela Deu uma volta foda Não Eu ir lá Falar Cara É boa E depois E depois Eu vou fazer Eu vou fazer a minha volta Sabe Isso é louco Que da hora Eu não vou Perguntar A brasileira Mas Pra não te comprometer Mas quem é a sua Melhor amiga gringa Do skate Gringa? É Gringa Melhor amiga A Nicole A Nicole A Nicole Ela chama Pra ficar lá Na casa Dela Ela divide Com a Nora Lá Uma da hora Mano E ela Tipo A gente bate bem Assim A gente é meio parecida Assim A gente é do mesmo signo Então sei lá Nossa vibe Tá bem boa Ela tem a sua idade Ou ela é mais velha Tem Tem minha idade Mesma idade Ah Que legal Vocês são melhores amigas Forever É Olha Eu adoro Saudades Quando a gente No Park City Aquela Pop star Lá Ela é Ela é mó legal Ela é mó ser de boa Vamos lá Tá Nicole Dos Estados Unidos Pop Da Austrália Mano Ela é sensacional Ela é muito da hora E adora o Brasil Adora as brasileiras O que elas falam Do Brasil Quando elas Vêm aqui Pra esses Park City O que elas falam Pra você Nossa Elas ficam de cara Com o crowd Com a galera Assim com a torcida Com a energia Elas ficam enlouquecidas Não Nas festas mesmo Que a gente levou Elas pra Void Depois Senhor E botavam os funkão E dançavam Elas enlouqueceram Com nós Elas adoram Cara Porque é É diferente A vivência aqui no Brasil E mano Outra que Eu gosto muito Que daí do Japão É a Mami Essa aí é sensacional Também É essa mesmo A gente tem até A nossa própria linguagem Que a gente se comunica Tuc 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 E é É isso aí Porque os japoneses Japoneses é difícil Falar inglês Né mano A maioria não fala Ela é a que melhor fala Daí tipo Sempre que eu preciso saber Alguma coisa do Japão Jamonês É com ela Que ela é a que melhor Fala inglês E ela é da Vans também Então a gente Já fez A gente gravou aquele Vanguard juntas também Foi massa E conta aí Como é que foi aquela Cabeçada no poste Foi pra esse projeto Ou não Que cabeçada no poste Gente foi Foi pra esse projeto Na Roosevelt Nossa Foi foda aquilo Cara esse vídeo Até hoje Tem gente comentando lá Esse foi louco mesmo Mano Então Cara Foi assim ó É Me chamaram Cara Foi bem especial até Porque Acho que foi no momento Que eu tava Mais na cena assim Mundial Assim Começando a me dar bem Nos Vans Park City E tal E Pô sempre tive uma relação Muito legal com a Vans Gringa lá A galera curte assim Meu trampo e tal Meu skate E aí Pô Eles me chamaram Pra fazer uma campanha global Que seriam Quatro meninas Tipo A Lizzie A Brighton A Mami do Japão E eu do Brasil E aí eu Pô Claro né Demorou É Bora fazer Deles Beleza Onde você quer gravar E aí tava no momento Que eu tava andando Bastante em São Paulo Assim Não tava andando muito Em Floripa Mas eles queriam Tipo bem mostrar Minha história Daí eu falei Mano Vamos gravar em Floripa e São Paulo Deles demorou Daí ó Que loucura né Essas vida louca aí Eu tava em Sapiranga No campeonato Rolou o campeonato lá Ganhei o campeonato No dia seguinte Eu tinha que O voo pro Brasil E os caras já iam estar aqui Pra gravar comigo E nessa Eu nem tinha ideia De tipo A proporção Que era o negócio Mano Eu sei que nesse dia aí Que eu tinha que acordar Tipo Quatro Cinco da manhã Porque eu tinha que sair De Sapiranga Pegar um Uber Até Enfim Mocorre Mano Deu uma tempestade Bizarra Que eu não dormia a noite A noite inteira Gente Sério O quartinho do hotel Alagou mano Nossa Tinha goteira pra tudo que é leve Foi bizarro Mas tudo certo Daí cheguei aqui virada Mano Já me buscaram no aeroporto Com uma plaquinha assim Com meu nome Eu fiquei tipo Uau Sonho Goals Já me buscaram Daí cheguei aqui em casa Tipo Mano Tinha Três vans De pessoas Assim Cara Bizarro Era uma equipe gigante Chegaram aqui na minha casa Meu pai sem falar inglês Eles falavam inglês E não sei o que Meu irmão com vergonha Mano Mas foi animal Daí já gravamos aqui em casa Gravamos um monte de coisa Daí gravamos na Rai Daí mano Irado Daí fomos pra São Paulo Foi tipo Acho que uma semana De gravação Assim Em seguida Mano São Paulo foi louco Também tinha até segurança Daí Sei que um dia eu reuni Não sei se foi nesse dia Não Um dia eu reuni Vários amigos no Jockey Foi mó legal Gravamos lá e tal E aí numa dessas De gravação A gente foi Foi na Roosevelt Mas eles queriam Só fazer umas imagens Assim Eu remando Sabe As imagens bonitas Assim Ilustrativas E tal Daí eu fiquei brincando Andando de skate Daí eu vi Criar um rádio Eu subi lá em cima Pra ver o drop E eu Nossa Tá maluco Não Tô de boa Nem preciso Só fazer as imagens Ilustrando Daí eles Vai vai Se consegue Deu Não Tô de boa Saí Desci Só que aquele rádio Ficou ali Me olhando Daí eu fiquei Dando umas feicadas Nossa Na real Que ele é suave Fiquei dando umas feicadas Até em cima Ele é suave Na real Eu tava Tô quebrada Só tinha tipo Uma fileirinha assim Exatamente onde O skate passava Que não tava quebrado Então cara Dá pra dropar Vou dropar Então mano Subi lá em cima Dropei Mano Ficou Errado Cara Só sei que Quando eu vi O posto tá na minha frente Eu botei a minha mão Assim pra proteger E pá Nossa Daí a galera Toda ali Na hora Tava chegando Acho que Abortou Na hora Não sei quem Tava chegando Também Daí tipo Ficou bem assim Nossa caralho Que porra É essa Mas mano O que ficou doendo Foi minha mão Tipo Eu parei a queda Mais ou menos Com a mão Assim Então Ela ficou doendo Mas eu não Caralho Vou voltar Chegou um cara Assim Sei lá Um local Olha a pista Vai se consegue Se quer Botar a pilha E o cara Eu vou Não me trocar E nesse Subi lá Dropei Daí deu essa Ufa Depois Fiquei o dia Interfundador de cabeça Mas mano Tudo certo Fiquei até uma foto Eu almoçando Assim ó Com o gelo aqui Com o gelo aqui Com o gelo aqui Com o gelo aqui Engraçada Não E da hora Foi louco Que tipo Os caras já ficaram Tipo Caralho né Os caras ficaram impressionados Os caras que estavam filmando Pra eu ter dropado Pra ter conseguido Rola Tudo mais E aí os caras tipo Mano Você quer descansar A gente pode parar as gravações Não sei o que E eu Não não Bora continuar E aí mano Eu continuei A gente gravou o dia inteiro Mas E daí Cara É aquele bagulho Tipo De tipo Só fazer o O meu melhor Sabe Não importa o que for Então Eu tinha energia ainda pra continuar E eu mano Vamos continuar E aí isso Mano Os caras valorizaram demais Assim Eles acharam Foi muito legal Que tipo Eles Sentiram assim Que eu tava ali pra fazer O negócio mesmo Dar certo E aí Foi da hora mano Esse tom assim Tipo Foi legal pra mim É uma história boa agora É uma história a mais É Legal Valeu a pena E repercutiu pra caramba A imagem Quando saiu o vídeo E tal Tipo Eu lembro que A galera comentou E agora está repercutindo De novo Aqui E nós Já vou cortar isso aqui E subir no Instagram Pra você contar a história Com a imagem E vou colocar repetidas vezes A sua porrada No post Nossa cara Tem galera que fica mal Vendo isso Eles ficam tipo Tudo mais Eu falei De boa Nem doeu tanto assim Só minha mãe Mas Tem Fala aí Fala aí Fala Tipo Que guria burra Por que ela dropou ali Tinha tanto lugar pra dropar Ai mano Vários bagulhos Opa Bateria aqui Voltou Daí mano Lembro que eu fiquei mal Nos comentários Falei Não quer mais ver isso aqui Foda A internet é só A internet A internet É só Só não Mas Tem muito Gente que não presta E ainda mais Quando é Quando Quando sai mina Em coisa de skate Sempre tem uns babaca Sempre tem Sempre tem Porque se você vê A parte do Sei lá Do Do Milton Mano Não tem ninguém Falar Nossa Mas precisa Tentar se matar Desse jeito E é uns bagulho Um milhão de vezes Pior que O raid da rua Tá ligado Tipo Só que aí Como é uma mina Tá Sempre vai ter Fala que não tem nada a ver Mas a gente sabe Cadê o capacete Não sei o que Não lembro Que eu fiquei mal Eu falei Mano Quer saber Não quer mais ver não Gente É uma coisa que eu fiz Mas você 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 é uma pessoa que A gente sabe Até perguntei Uma vez a gente entrevistou O Najja E eu perguntei pra ele Alguém Já chegou na sua frente Assim um hater E falou É não gosto de você Ele falou Não Nunca tal Mas você Eu nunca vi os haters Você não tem hater indiana Todo mundo gosta de você Isso é legal Isso é legal cara Isso É bom Obrigado Mas tem Eu acho que tem Algum Tem Será Deve ter Espero que não Será que tem alguém Ouvindo a gente Falando É Saindo aí O que ela tá fazendo Na Black É Eu acho que deve ser Tipo É Essas Que que estão Límpicas aí Que que ela tá fazendo aqui Sei lá Deve ter esses barulhos Mas se tiver também Mano Tem um negócio que falam Assim Sei lá Tipo Ninguém que estará Numa posição melhor Que você Vai falar mal de você Tá ligado Às vezes Falam uns bagulhos Assim Tipo Ai Não lembro como que era Mas é um bagulho assim Tipo Quem tá melhor que você Nunca vai falar mal de você Tá ligado Só quem Tipo Talvez Sei lá Tá de mal com a vida Queria estar no seu lugar Ou queria ter a oportunidade que tem Sei lá Eu acho que Esse é um jeito de você pensar E poder Abstrair Tipo Quando tem haters E essas paradas Ah Exatamente É Foda Às vezes Tipo Você acaba Ficando mal Se você se envolve Se você dá atenção Sim Com o tempo Com o tempo Quando você bota muito a cara na internet Você aprende que É mais importante Você responder As pessoas que gostam de você Do que as que não gostam Porque O que dá mais vontade de responder É quando não gosta Quando chega lá e responde Que merda Alguém como é Que merda Aí dá vontade de falar Que merda Por quê O que você tá falando Quando alguém fala Que da hora Você só dá o like lá E tem resposta E tem que ser o contrário Na real Essa que é a verdade É verdade Mas eu queria perguntar Um negócio Do negócio que você tava falando aí Você lida bem Então com o compromisso De Que você tem um milhão De patrocínios aí Então você tem muito compromisso Tem que gravar um negócio Fazer um videozinho Viajar E mano Você Eu conheço gente Que é tipo Mano Puta Tem que ir lá amanhã Velho Nossa E você tipo Não Eu fui lá Toda feliz e tal Tipo Você lida mó bem Com essas paradas Com esses compromissos Do trampo Você entende Que faz parte Parece Total Total É tipo Mano Tudo tem os prós e contras E só depende De como você vai enxergar Né mano Cara Eu lembro Tipo Tinha umas épocas Assim Porque A galera Pense que ser skatista Profissional Pronto Só andar de skate Mas é justamente O contrário Quando você se profissionaliza Que menos você tem É tempo Pra andar de skate Porque É um monte de negócio Que você tem que fazer E aí mano Tem uns momentos Que já foram bem foda De tipo Mano Cara Não tô conseguindo andar de skate É muito compromisso E aí mano Tem que equilibrar Sabe Organização é tudo Então Procuro sempre ver Mano Se eu não Se eu não tivesse esse patrocínio Se eu não tivesse aqui hoje Se eu não tivesse esses compromissos Era onde eu queria estar Sabe Era onde eu iria querer ter Eu iria querer ter esse patrocínio Eu iria querer ter esse compromisso Então O que eu tenho Mano Vou enxergar da melhor forma E fazer Fazer o meu melhor em tudo Né mano E com os compromissos É É muito isso Por exemplo Às vezes Ah Às vezes é chato Tem que fazer umas fotos Numa revista Tipo Ah mano Só queria fazer minha sessão Aprender manobra Mas mano Isso vai me trazer Um resultado depois Tá ligado Se eu fizer isso Dar o meu melhor Fazer feliz E ter gratidão por isso Com certeza Vai me trazer um retorno É Eu acho que se você Começar a pensar Quais são as outras opções Aí você fala Bom Eu tô bem É que meu lugar tá bom aqui Tá ligado É Tem que valorizar muito mano Pô Fazendo um skates profissional O que que eu estaria fazendo Tá ligado O que que você estaria fazendo Você terminou Você fez faculdade Alguma coisa Eu fiz faculdade Mas eu fiz dois anos Do que? Eu parei na metade Fiz de educação física Mas Mas mano Esse foi um momento Por exemplo Eu fiz dois anos Nesses dois anos Eu estudava tarde A faculdade E aí mano Eu era acostumada A andar de skate A tarde toda E aí eu tive que me adaptar Pra andar de manhã Ou à noite Só que de manhã Eu tinha tipo Duas horas pra andar Pensa Uma pessoa que eu era acostumada A andar das duas às dez Depois eu fiquei limitada Duas horas de manhã E era mó corre Que eu tinha que levar Mochila de skate Mochila da faculdade O skate Mano Não ocorre E aí à noite Tipo Pra sair da minha faculdade Era um trânsito Mas um trânsito Então tipo Foi dois anos assim Que eu não conseguia Andar de skate direito E que daí Eu tive que parar E pensar Mano O que que O que que eu quero realmente Tipo A galera que tá aí Com você na faculdade É isso que eles querem O que que você quer mano Eu queria estar andando de skate E aí eu Mano Não Vou trocar a faculdade Vou me dedicar ao skate E foi a melhor coisa que eu fiz E aí eu tive tempo Pra tudo Tá ligado Comecei a viajar Sem compromisso Pra voltar E viver o skate mesmo E aí foi quando Eu me profissionalizei Pela Vans Em 2018 Então a mensagem Que fica A mensagem que fica Pra quem está nos ouvindo É Largue tudo E vá A faculdade Largue a faculdade Não para Não é assim Você que falou Indy Não distorce Larga a faculdade Entra na Vans É isso que funciona É isso É isso Não Não é assim Você larga a faculdade Campeão Campeão olímpica Ser capa da Thrasher Fazer uma videoparty Que todo mundo vai lembrar Pro resto da história Do skate mundial Qual que é a brisa Pode ter todos esses Não Tem que escolher um Pode escolher todos Pode escolher todos Mas você tem que fazer Uma lista de ordem De prioridade Tá Vamos de ordem De Historicamente Porque vai acontecer assim Vai Vai ser assim Eu quero construir minha pista Estamos no processo Quero que ela fique pronta E que ela fique a melhor pista Do mundo pra mim E que eu possa aprender Todas as manobras dela Fazer sessão Como meu irmão E me divertir muito Aqui na minha casa E aí eu quero Essa pista aí Você já vai Meter Quatro metros de altura Ou dois Vai ser como Pista egoísta Ou democrática Vai ser uma pista bem divertida Bem divertida Bem democrática Eu sou libriano Eu gosto do bagulho Efebrado Então ela vai ser Uma pista boa Pra todos os bases E pra todos os níveis Boa Tá bom E tá Daí ó Pega Como vai ser Então a pista É o primeiro sonho É isso? A pista é o primeiro sonho Mas o primeiro Do primeiro lugar Ou nós estamos indo De baixo pra cima Ou de cima pra baixo? A gente tá indo em Hórdine De acontecimentos Cronológica Ah, cronológica Entendi agora Tá bom Pode continuar Daí ó Minha pista vai ficar pronta Vai ser muito style E aí eu vou evoluir Muito na minha pista Cara Vou evoluir muito Vou aprender muita trick Vou estar andando pra caralho E aí mano Vai rolar os campeonatos Pai Vou me classificar Para as Olimpíadas Vou participar das Olimpíadas E cara Sonho em conseguir Uma medalha E essa é muito foda Mas tipo Pra conseguir essa medalha Eu sonho Tipo A pista ser irada E eu pensar Numa linha foda E conseguir mandar Uma nova muito louca E aí consigo Uma medalha Andar pra caralho Lá com a galera E ser muito style Daí tá Mano Fiz dever cumprido Pá Medalinha aqui Viva Brasil Agora é hora De fazer minha videoparte Vem Vamos jogar Em vários picos E várias trick Pisadas Viver o skate Mesmo E lançar A videoparte No style Bem diária Com vários looks loucos Com uma musiquinha Vibes É E aí Depois disso Fazer umas revistas E sair numa revista Ia ser bem da hora A capa da trecha É um sonho Ainda não sei como Mas Pensando Uma trick muito louca E um dia Que sabe E aí Depois disso Mano É Aproveitar todas as oportunidades Que o skate Me proporcionar E me jogar Viajar muito Filmar muito Andar muito Vai dar certo Viver o skate mesmo No arquivo É um bom sonho O mais importante Você já conseguiu Que é Estar Num programa Da Black Media Que é o mais difícil É o mais difícil De todos Já botando ali na listinha De accomplish Até parece Claro Você curte fazer um street É a trecha do Brasil Praticamente Você curte fazer um street Curto muito Você já filmou Umas paradas na rua Assim Ou mais Nunca Sei lá Um street De pista Assim Mano Nunca Assim Na rua Cara Um dia eu pulei De flip Um negócio Em Em Onde? Em Lyon Na França Foi o máximo Que eu já fiz Mas mano Eu sinto vontade Só que Ao mesmo tempo Tipo Eu nunca tive Essa oportunidade De ir Fazer isso Porque sempre Teve os campeonatos Então sabe Quando você vai Pré campeonato Então você não vai Tipo inteiro Você fica meio encanado Ah Não quer me machucar No pequeno Não quer me jogar Então eu Quero muito Tipo Sei lá Depois das Olimpíadas Poder realmente Me jogar nisso Sabe E totalmente 100% Assim Não Dá as tricks mesmo Na rua Nos picos E tudo mais É muito louco Que você Você falou isso Quero esperar as Olimpíadas Terminarem Pra gravar Videopart O Pedro já falou isso A Pamela já falou isso Parece que fica um psicológico Na cabeça de tipo Puta Andar na rua Ou enfocar Os outros bagulhos Tipo Não Preciso enfocar Nas Olimpíadas Porque eu posso Me machucar E aí Todo um projeto Um planejamento Tipo Por causa de uma paradinha É muito ruim Essa sensação É muito ruim Mas mano Sei lá É tipo É É porque Por exemplo Esse ano até foi Um ano bem atípico Assim né Que o cara Não teve campeonato nenhum Foi bom pra caramba Assim poder Sabe Energizar De certa forma Descansar E Realmente tipo Isso pensar O que você quer Pra frente O que você quer Pro futuro O que você precisa Pra fazer essas coisas Acontecerem E Querendo ou não Mano Quando você vai Filmar um bagulho Tipo Filmar uma parte Mano Dias pra tentar Sair uma trick Né Esses bagulhos Assim Pra Olimpíadas É uma vibe Um pouco diferente É tipo Andar de skate Muito todo dia Pra evoluir Aprender manobras E isso também Vai ajudar Pra parte Depois Pô Pensa Eu vou Aprender Muita manobra Vai ser mais fácil Pra eu dar Os manobras Pico Vou tá melhor Eu acho que Uma coisa Soma pra outra Assim E você tem Uma rotina De treino De manobra Mesmo Assim Ou você só Tipo Curtir Andar 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 Vai Sentindo as tricks Ou não Tipo Puta Vou brisar E aprender O flip Stay Fish Sei lá E fica E Até é louco Você me perguntar Isso Cara Esses tempos Eu peguei E perguntei Pra Sky Tá ligado Sky Mano Porque Eu acho Ela muito bizarra Eu acho Que ela precisa Ser estudada Mano Essa menina Ela evolui Assim Vamos supor As pessoas normais Evolui Assim As pessoas um pouquinho Acima da média Evolui Assim A Sky Ela evolui Assim É muito louco Esses dias Eu tô batendo Um papo com ela Cara Gente Pergunta uma coisa Como que é Você pensa Tipo Amanhã Eu vou dar Tal manobra Você só vai Na pista Deixa fluir Porque cara Ela é bizarra Ela é uma grande Inspiração Pra mim Ela é melhor Esquitista Do momento Que eu uso De inspiração E aí Ela falou Uma bonitinha Falou Tipo Ah Eu ponho Na minha cabeça Que eu vou Dar tal coisa E eu faço Isso acontecer Bem óbvio Nossa Ela já Quantos anos Ela tem Já é tipo Coach motivacional Mano Essa é Tipo Olha lá Eu acho que Essa menina Raíssa Leal São tipo Almas de Skatistas Ou de outros seres Que baixaram nelas Aí mano Tá maluca A Raíssa mesmo Cara Como que ela Dá Trig Com tanta Facilidade Parece que Ela não Essa sua teoria Não É furada Porque Se você pensar A galera Tá todo O skate É tão jovem Que tipo Muita gente Que começou As coisas Tá viva ainda Tá ligado Então não deu tempo Se você pensar Não deu tempo Das pessoas morrerem Pra reencarnar Na Raíssa Tá ligado Não deu tempo Nem pensando Nem pensando Eu estou refutando A sua teoria aqui Isso não é verdade Legal Não fez pensar A Raíssa é foda Eu acho a Raíssa A Raíssa Eu acho mais da hora Que a Skye Porque Sabe por quê? Vou ser sincero aqui A Skye não vai nos ouvir Eu vou Ser sincero A Raíssa Ela é muito Verdadeira A Skye Eu já vi uns vídeos dela Tipo Quando ela se machucou Que ela fica Ela Parece que tem alguém Falando Dirigindo ela Dirigindo ela Sim Ela parece muito Falando de um jeito Que parece que ela tá lendo Alguma coisa E aí eu já não curto muito A Raíssa Você vê que é uma Criança maluca Que gosta de skate Que é mó porra louca E é mó da hora Tá ligado São dois casos diferentes Tipo Nem comparo Eu acho as duas Foda Cada uma do seu jeito Porque a Raíssa É a skatista bizarra A Skye Mano Eu vou ser a melhor Em tudo que eu fizer Na minha vida Tipo Ela é um Bagulho Tipo Skate só tá ali Porque ela é melhor No surf Ela canta Ela é campeã Ela fala bonito Ela é fofa Ela sorri Enfim Ela é tipo Eu vejo Mas eu vejo muito O que eu falo das duas É tipo Pessoas que já vieram Com o mindset Tipo Nada me limita Eu posso fazer O que eu quiser acontecer E isso Cara É irado demais É tipo Por exemplo Eu sinto que Às vezes Eu caio nessas armadilhas Aí da sociedade Ou que já vem Assim Um inconsciente De tipo Ah Sei lá Essa manobra aí É muito difícil pra mim Só os caras dão Mano As mina vieram Tipo Mano Dando qualquer manobra E isso é muito foda Isso eu sinto Tipo Cara Por que que eu não dou também O que que me limita Tá ligado É minha mente Se eu quiser Eu consigo Isso é louco demais E aí esse cara Vem fazendo isso E tipo É bizarro Antes a gente até Ficava tipo Curioso Mano Será que o pai dela Que força ela Cara Era muito cristal A gente ficava A gente ficava até analisando Assim O que que acontece ali Não mano A menininha Ela simplesmente Ela quer tipo Provar pra ela E pra todo mundo Que ela é capaz De fazer o que ela quiser E ela vem fazendo isso Não é O irmão dela também É mó cabreiro lá É Parece que eles Eles parecem Sabe o que Aquelas crianças De filme Do De filme da tarde Do SBT Tá ligado Tipo Que muda pra uma cidade E aí começa a surfar Arruma um inimigo E aí fica bom pra caralho Tipo Eles parecem Essa galera Mas esse bagulho Que você tá falando É muito foda Acho que foi Uma vez me veio isso Na cabeça Quando eu sei lá Eu vi a Raíssa Acho que dando um fibo Num corrimão gigante Assim ó Daí eu falei Mano É muito bizarro Porque é tipo Ela é um avatar Da mudança Assim Tipo de que Que Não é só os caras Que conseguem descer Esse corrimão Com essa manobra Tipo Ela é uma mina E ela é uma criança Velho Tá ligado Uma criança Magrinha Com a canela dela Desse tamanho Mano Ela não tem nem força Na perna ainda Exatamente Imagina quando ela tiver Tipo Imagina Ela tem 19 anos Tipo Com força mesmo Pra Pra fazer o que A cabeça Melhor esquentista do mundo Galo É louco Mano E você vê Tipo Que ela tá Feliz Se divertindo E por isso É isso que é o mais da hora Mano Você vê que tipo Ela tá amarradona O skate tipo Entrou nela Ela entrou no skate É isso E eu na real Respondendo O que você tinha me perguntado Múlio Cara Eu sempre fui Eu não sei Eu sempre fui mais de Deixar fluir Assim Ir na pista E sentir qual é a vibe E tal E pra mim Sempre foi meio que assim Ultimamente Eu tenho tipo Justamente Vendo esses negócios Vendo a Sky Isso que ela me falou Assim Eu tenho mais tipo Mano Se eu quiser mandar alguma coisa Eu consigo Então tipo Às vezes eu tô tipo Eu faço uma listinha Tipo mano Quero aprender essa trick Essa aqui Essa aqui E aí eu tô indo atrás dela E daí Eu acerto Já faço Eu vou pra próxima Tá ligado Pra realmente Continuar essa evolução Tentar tipo Fazer Ser mais Mais rápida Talvez Fazer acontecer mais Tá ligado Igual Essas minas Vem fazendo Potencializar né O seu skate Mas você tá falando Você risca lá Quando que você sabe Que você aprendeu De verdade Você tem que dar Quantas vezes Pra saber Falar Isso aqui Agora eu sei Tem que tá na base Acertar mais do que errar né Tem vários que tá lá Tipo assim Botar na base Porque eu acerto Uma a cada dez Aí eu ouço né É Tem que ver isso aí Tem que acertar Mais do que errar É uma boa métrica Pra saber Eu queria falar Do Um negócio bem Ou pontual Daquele evento No Canadá Lá mano Do Que você deu Foi o Layback Air Acho que o Jeff Gross Não nos ouça Ou um Invert Naquele Big O Lá em Montreal Lá Aquele evento Tem a maior zona Lá mano Como que foi esse bagulho Como que você foi parar lá É muito da hora É muito da hora O campeonato O Vans Park City Era no mesmo Terreno assim Que tinha esse Big O Tipo É um parque assim Daí foi morado Daí sei lá Acho que foi Depois do campeonato Nem lembro Acho que foi No mesmo dia Depois de enrolar o campeonato Depois de a gente ter andado pra caralho Teve a compraternização Ele no Big O E aí mano Morra A galera tudo louca Os caras Local Quebrando tudo Daí sempre Daí aquela Tipo Quero andar Mas sei lá né E aí mano Uma menininha Minusca Inclusive essa daí É outra foda Que vem destruindo tudo Botou os pés dela E começou a andar com um parque de minúsculo Assim sei lá Dez anos Nove anos Deu caralho Vou andar também Daí já foi meu Mais uma outra E aí foi mó vibe Porque pô Quando tem essas sessões assim A energia fica lá em cima Da coragem De mandar Tipo Começa a vir manobra O que que eu posso mandar Que que eu posso mandar Daí você vai lá Tenta e sai É mó da hora E foi bem legal Dar o layback ali Tipo Que é baixinho né Sempre dou nas paredes mais altas Assim Daí tem que fazer mais força Assim Mas daí Ficou da hora mano A galera pirou lá Foi estante E oi Esse vídeo Esse vídeo me rendeu Me rendeu muitas curtidas E seguidores no Tik Tok Foi bem legal No Tik Tok Entrei pra essa rede social aí mano Daora Tô gostando Não Você é muito jovem Eu sou muito velho Para o Tik Tok Eu não tenho saco Quero ver daqui uns anos Quando eu não tiver mais Insta Insta foi igual Facebook Quero ver Se vocês vão mandar lá no Tik Tok Quero ver Será? Instagram vai virar bagulho Só de Eu acho Terra plana Vai virar Tá caminhando hein Tá caminhando Tá caminhando Mano porque Fala Não fala Não fala você Depois que eu comecei a usar o Tik Tok Mano De falar que alguns dias O Instagram tá sem graça mano Porque qual é Qual é a parada do Tik Tok Fica Opa Minha bateria Vou pôr pra carregar aqui Senão meu Deus Daqui a pouco vai pagar Mas não O bagulho do Tik Tok É o seguinte É Você consegue ver Muito mais coisa Não só o que você segue Aparece Tá ligado Não é só o que você segue No Insta fica limitado É só o que você segue Agora no Tik Tok Aparece tipo Meio que O que tem a ver Com o que você curte E aí Acaba mano Abrindo Pra muitas mais coisas E mostrando seu conteúdo Pra mais pessoas Tipo sei lá Em um mês Eu fiquei com 200 mil seguidores No Tik Tok Coisa que eu demorei Que seis anos Nem tenho no Insta Tenho tipo Cem mil Mas demorou o que Oito anos Pra conseguir Então é um É um bagulho Bem mais global Assim Daí quando você Volta pro Insta Assim Fica tipo Só as pessoas que você segue Tá É diferente Mas eles já fizeram Até o Heels aí Pra Meio que entrar Nessa vibe Sim Eu já fiz um perfil Da Black Media No Tik Tok Mas só pra garantir O usuário Tá ligado Só pra ninguém pegar O Black Media Skate Bom mano Mas é engraçado Aparece muito Muita gente aprendendo A andar de skate No Tik Tok Cara A galera só pede Me ensina a andar de skate Me ensina Ou tem umas minas Que se jogam aí Eu fico de cara Assim Elas começam É até engraçado É meio zoado Até Começa tipo Etapa Primeiro dia andar de skate Segundo dia andar de skate Mano Mas as minas Leva uns rola Assim Nossa Daí vai andar mesmo Porque tá continuando Com as canelas Tudo roxa O que que seu pai Acha da Da sua carreira Porque Ele saiu Ele era de Porto Alegre E ele foi morar em Floripa Justamente pra viver Essa vida aí Que vocês estão levando hoje Essa vida Boa E legal De Me tomar Skate Surf E natureza Meu pai Ele acha disso É a pessoa que mais Tem orgulho de mim Com certeza Pra ver No olhar dele Do jeito que ele fala E na verdade O sonho dele Era que eu fosse Surfista Profissional Porque ele é do surf Ele veio morar aqui Justamente pra isso Como você falou Pra viver Até da praia E dar essa qualidade De vida E desde pequena Ele me dava Pra surfar Mas tipo Mano Eu nunca quis competir Sei lá Às vezes tinha medo do mar Eu só queria quando é baixinho E acho que essa coisa Às vezes do pai Ter a expectativa Do pai Meio que te influenciar E te treinar Essas coisas Às vezes acaba Meio que atrapalhando Eu não consegui lidar muito bem Quando meu pai Me ensinava a surfar A gente brigava direto Porque ele queria Me pôr nas ondas Eu não queria ir Daí depois eu comecei A surfar sozinha Daí que eu comecei A curtir Mas hoje em dia O que meu pai faz É o nosso hobby É surfar junto É mó da hora É nosso momentinho Assim juntos Mas mano Ele tem muito orgulho Tipo Cara Depois que o skate Virou a minha vida Virou a vida do meu pai Do meu irmão também Aqui em casa A nossa pia do banheiro É feita de shapes A minha escada Tá vendo aquela minha escada Ali ó De shape Meu pai que fez Meu pai fez Meu pai mano Ele é mó Tipo Faz tudo Tá ligado O que precisa fazer Ele faz Então ele reformou Meu quarto Fez essa escada De shape Uma da hora Tudo ele faz Com shape Com roda Com trunk Ele reutiliza tudo Cria vários bagulhos E ele adora Ele Já falei Quando a turma ficar pronta Aqui eu vou ensinar ele a andar Ensinar ele a dropar Que ele até sobe em cima Mas nunca foi de andar Agora é a sua vez De encher o saco Ele vai Dropa Dropa agora Você tem que dropar Não ficava te empurrando Nas ondas Agora é a sua vez Mano era engraçado Eu era cagona Eu tinha medo De ir nas ondas grandes E ele Não vai ser um depo Não Não quero Tinha medo de ir nas ondas grandes Agora Mano Dá umas manobras Na pista da Vans Aqui em São Paulo mesmo Mano Aquele bagulho é muito grande Na do Pedro Mano Você nunca andou em Ralf Nunca assim muito As vezes eu ia aqui no do Pedro Mas nunca foi um negócio constante Eu agora estou aprendendo E descobrindo Que Ralf Mano Você tem que Tipo Ir pelo menos Duas Três vezes na semana Daí é outra coisa Agora se você vai Uma ao mês Vai ser sempre Um bagulho bizarro Ralf é muito treino Não Assim É mó legal Cara Gente Estou começando A criar uma intimidade Com ele Está sendo mó da hora Pô Aprender uns aérezinhos A parede fica até De boa Suave Digamos Porque Suas amigas Tudo andam no Ralf Também A maioria Adora É A Dora começou A andar para Valer Faz um ano e pouco Ela que vem me puxando Falando Cara Você precisa ir Você vai curtir Mano Porque é O bagulho Que o Ralf Foi um bagulho Assim sabe Desse chato Assim De medo Assim De tipo Ah não quero Prefiro andar na pistinha Mas mano Persistência Insistir O bagulho fica legal Tá ligado E dá mó base Você vai andar no bowl Depois Fica tudo muito menor Exato Mano Total Tipo A maioria dos que tinha De transição Começou em Ralf Tá ligado As meninas O Pedro Tanto que amanhã Estou indo lá para Curitiba Andando Ralf Eu Dora Ítalo Fica lá uns 4 dias Andando Ralf Lá do Bicuri Esse aí é outro Bizarro A gente já fez um Chapadriver lá Inclusive Inclusive a gente nunca fez um com você Não é mesmo? Quando voltar É verdade É verdade Vamos fazer Faz parte da listinha Sim Mas é isso Tem mais alguma coisa Para perguntar? Eu perguntei tudo Que eu tinha anotado aqui A gente pode guardar Para o Chapadriver Próximo Pode guardar para eles No The Great Black Media Weekly Skateboards Super Show Também Quando a gente voltar A gravar Nosso programa De entrevistas Você será convidada Com certeza Que você é a mito Eu quero ver O kit Que você vai colar Que falou um monte Hoje Eu quero ver Esse dia Você vai ter que escolher Só se você for com o seu Eu não vou Eu não vou Vou toda de preto Então Vou toda de preto Eu só tenho camiseta preta Tá ligado? Eu tenho aqui Para não falar Os caras da Rai Tá ligado? A Rai Eles mandaram uma vez Lá uns presentes Para a gente E aí tem aqui Um conjunto inteiro Azul Não dá para usar Não dá Você vai ter que Não, vai ter que usar No dia Não dá É a condição Não nem vou na entrevista É a condição A gente pensa No dia No dia a gente pensa Quer falar mais alguma coisa aí? Indiara Aspe Ah, eu queria agradecer aí Valeu pela oportunidade Pelo papo da hora Foi massa Sempre quis participar Sempre assistir E é um prazer estar aqui E vive o skate sempre Melhor coisa que eu A gente gosta muito de você Você é muito legal Quando você não está Quando você não está A gente fala bem de você Isso é Exato Isso é verdade É importante Você dá hora De verdade Seu Pô Um abraço Certo Então, ó Muito obrigado Pela Sua presença Aqui Agradece aí também Mogi Vai Esquecei ela Não, isso Eu ia falar obrigado Valeu pelas ideias Ela é legal Ela é legal Ela é legal Ela é muito legal Ela é muito legal Mogi Muito ativa Obrigado Galerinha É muito da hora Aí sim Vocês também são Obrigado Então é isso Esse programa Fala Fala Pistas e tal E aí a gente vai gravar Ficando pronta a sua pista A gente vai fazer um episódio Vai ter um episódio Daí Aí na sua casa Já A gente já agiliza Marcado É isso Muito obrigado Pela conversa Esse programa aqui Foi apresentado Pelos nossos amigos Da Street Combat Tá certo E Muito obrigado Se você tiver alguma Crítica Você não precisa mandar Mas se você tiver algum Elogio Alguma sugestão Você manda para o e-mail Podcast Arroba BlackMediaSquete.com Tá certo E é isso Acabou Pode dar o tchau Vamos dar tchau Segue a Indiana no TikTok Tchau Segue lá O som está subindo Nós estamos sumindo Estamos As pessoas estão ouvindo Cada vez menos Agora Estão gravando Tá hipnotizando Vai acabar Vai fechar Tchau Tchau